O que fazer? Nós devemos ter mais implementação das políticas públicas, que realmente é o que falta nesse país. Queimar as cadeias, a redução não vai a solução. Eu sou totalmente contra. Eu que sou do bairro periférico, trabalho com a comunidade, já trabalhei dentro das medidas socioeducativas e vejo que reduzir a idade penal não vai ser a solução. Acho que o governo, os governantes deveriam implementar mais escolas de qualidades, as políticas públicas com implementação de projetos, que oportunizaram seus jovens. Que os jovens precisam de oportunidade, não de cadeia. É o que falta para esse país. Legenda por Sônia Ruberti